O volante Otávio, quarto reforço do Atlético para a temporada, já está na área. Chegou nesta quinta-feira a Belo Horizonte, já realizou exames médicos e será oficializado pelo clube. Otávio chega por empréstimo até o fim de junho e depois assina um contrato em definitivo. Inicialmente o Atlético pensava nesse jogador para o segundo semestre, até porque ele ficava livre no mercado. Só que como não estava sendo utilizado pelo Bordeaux da França, ele agora vem por empréstimo. Se despediu do clube francês e da torcida, principalmente pelas redes sociais, nesta quinta-feira. Otávio tem 27 anos, formado nas categorias de base do Atlético Paranaense e já jogou pelo Bordeaux nos últimos quatro anos e meio, com uma experiência interessante no futebol europeu. É volante e chegaria para disputar posição principalmente com o Alan. É um jogador ali para o início da construção de jogadas e é um atleta também bom no desarme. Otávio será reforço do Atlético para ainda a fase classificatória do Campeonato Mineiro, Brasileirão, Copa do Brasil e fase de grupos da Libertadores da América. Se você quiser saber mais do Atlético, é só continuar acompanhando nosso canal da Itatiaia no YouTube. É só se inscrever, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like e compartilhar com amigos todas as informações do Atlético atualizadas no nosso canal de YouTube da Rádio de Minas. Vem com a gente! Tchau! Tchau! Tchau!